Ai ai, bom dia Dot, bom dia Tom, ô Dot, hoje é segunda-feira e você tem escola, tá bom, eu vou chamar minha mãe, ô Tânia, o que que foi Enzo, você pode levar o Dot na escola? Claro filho, eu vou levar o Dot na escola, vamos ir pra escola, tchau, tchau Gus, tchau Squack, tchau Sugar, tchau Flip, tchau Dot, bola, se comporta, tá bom, vou me comportar, ô Dot, onde é a sua escola? A minha escola é bem ali, olha, minha escola é bem ali, veja, a minha escola é bem ali, então vamos lá Cheguei da escola, tchau Antônia, tchau, tchau Dot, se comporta, tá bom, vou me comportar Bom dia professora, Isabela, bom dia Dot, bom dia amiguinhos, bom dia Dot, então tá alunos, hoje eu vou escrever as dotações, eu vou escrever nesse quadro aqui Hoje eu vou escrever nesse quadro, pra vocês fazerem a tarefa Pronto, agora eu vou escrever aqui Tchau, 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 tchau Eu vou jogar bolinha de papel na professora Isabela. Eu vou jogar bolinha de papel na professora. 3, 2, 1... Peraí, só deixa eu apagar isso. 1, e... 3... Ah, quem jogou bolinha de papel em mim? Foi você, Claudinho? Não. Foi você, José? Não. Foi você, Marcos? Não. Foi você, Maria? Não. Então quem foi? Eu... Professora? Foi o Dott. Foi ele aqui, ó. Dott. Para de jogar bolinha de papel em mim. Tá bom, professora. Eu vou parar. Tá bom. Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui no meu quadro. Vou escrever aqui e eu vou escrever. Pronto. A aula já vai começar. Alunos. Alunos. O que eu significo H2O? Eu, professor. 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 Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Então fala você, Dott. H2O significa sede. Sede. Não. Não. Não é. Tá tudo errado, Dott. Não é sede. Então, nota zero pra você, Dott. Eu, professor. Deixa que eu falo. Deixa que eu falo. Professora, deixa que eu falo. Deixa que eu falo. Deixa que eu falo. Então, fala você, Marcos. H2O significa água. Muito bem. Parabéns. Muito bem. Você é muito inteligente. Agora, matemática. A língua portuguesa já acabou. Alunos, se eu tenho 10 maçãs, aí eu com mais 3, aí eu fico com quanto? Eu, professor. Eu, professor. Eu, professor. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Ah, Dott. Fala. Uma baita dor de barriga. Não, menino do céu. Você tá errado. Então, nota zero pra você, então. Nota zero pra você. Mais uma vez, Dott. Ih, professora. Deixa que eu falo. Deixa que eu falo. Deixa que eu falo, professora. Deixa que eu falo. Então, fala você, ô Maria. Se você tem 10 maçãs, aí você coma mais 3, aí você tem 7. Parabéns. Muito bem. Muito bem. Você é muito inteligente. Tudo bem. A aula já acabou. Crianças, já tá na hora de, de brincarem. Eba, vamos brincar. Vamos brincar. Eu vou pegar o meu lápis. Vou lá. Vou pegar o meu lápis. Meu lápis é vermelho. E eu vou pegar o meu. Meu, esse daqui. É verde. Gosto muito de verde. Eu vou pegar o pouquinho da tinta. Essa é rosa. Que eu gosto muito de rosa. E eu também vou pegar. O meu. É azul. A minha tinta é azul. Que eu gosto tanto de azul. E eu vou pegar meu pincel. Tá, José. Ó, José. O que foi, Dote? Me dá um pouco desse pincel. Que eu quero pintar uma coisa aqui. Não. Não vou prestar. Ah, é. É aqui, é aqui. Não, socorro, socorro, socorro. Bota, bota. Não, socorro, socorro. Não, te peguei. Agora você não vai ver. Não, 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 não. Aí, 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 aí. Calma amigo, não chore Ah, eu vou contar pra professora Vamos contar pra professora Vamos contar mesmo Professora O que que foi, pessoal? O Dott bateu no José Dott não bata no José Na próxima vez, se você fazer essa escola de novo Você vai ser expulso dessa escola por um mês Tá bom, professora, vou parar Me desculpe Tá bom, tá desculpado Tá desculpado Tá desculpado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Pronto, desenhei o curso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você está na aula de intervalo Pode comer os lanches Epa, vamos comer nossas lancheiras Tchau, tchau Vamos abrir as suas lancheiras Dott, o que você trouxe? Vou ver o que eu trouxe Chocolate E você? Ô Claudinho Vou ver o que eu trouxe Salgadinho E você O que você trouxe Nossa uma maçã E você Marcos Uma coca cola E você Maria O que você trouxe Eu trouxe docinhos Então vamos comer Olha gente Olha só que eu trouxe Mais doce Então eu trouxe Esse refri Esse salgadinho Essa batata fria Tá E uma Bala gigante Nossa O seu pai comprou todo isso Sim E eu vou comer tudo Não deixa Não deixa que eu como Não Deixa eu tomar Eu vou comer a minha Eu vou comer Eu vou comer essa bala gigante Não 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 vou te dar É minha Não Não vou te dar Solta a nela Não Me dá Me dá Me dá Me dá Não Não Me dá Não Vou comer Não Não Você comer Não 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 Tá pra Professora Não 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 Conta Vou contar pra ela Professora Professora O que que foi O Dott Comer o lanche Da 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 Maria O que Dott Agora não Adianta mais Eu vou consultar pra diretora Não 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 Diretora Finge Que isso aqui é o diretor Tá gente O diretor O diretor O diretor Que foi É o É o O que fez muitas coisas Deixa eu que eu falo Blá 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 Depois Então ele fez tudo isso O que É Ai Então vou pegar a agenda Dele Ela Amarelo Amarelo Vou escrever na agenda Dele Vou escrever na agenda Do Dott Vou escrever Pronto Já escrevi tudo Aqui está Sua agenda Tá bom Pronto Obrigada Crianças Já está na hora De vocês Dormir Vamos fechar os De manhã cedo No dia seguinte Crianças Está na hora De ir embora Tá Tchau Dott Tchau Não esqueça De avisar Pra sua mãe Que você fez Tá bom Tchau